É complicado, mas é mais ou menos assim. Eu sou esse corpo, mas esse corpo não sou eu. Quando eu era criança, às vezes eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu achava estranho ter essa boca, esse nariz, esses olhos e pronto. Sabe, ser a escolha aleatória e definitiva da genética? Não sei, morar em um corpo só me parecia limitado demais para o tamanho de todas as minhas urgências. Eu decidi ser atriz, emprestar esse corpo para outras vidas e outras vivências, imaginárias ou não. Hoje esse corpo só quer ser e continuar, estar presente. Eu respeito cada uma das memórias desse corpo, as suas cicatrizes internas e as externas também. Esses pés que me levam para onde eu quero, ó, esse diamante aqui. É em homenagem à descoberta do eterno, do que persiste além da matéria. A estrela, a estrela é o significado do meu nome, feita numa noite de inconsequência juvenil. Essas mãos já ansiaram muito tocar um instrumento musical, mas hoje elas gostam de pintar o meu rosto, de acalentar o meu filho. Debaixo dessa pele, 12 centímetros de titânio. Ups, olha só. Meu primeiro cabelo branco. Será que é a maternidade ou é só o tempo mesmo? Gente, como é que alguém pode ter espinha e cabelo branco convivendo no mesmo lugar? Sei lá, talvez porque eu seja isso mesmo. Às vezes uma alma centenária e um corpo zerelepe. Outras vezes, um corpo cansado que carrega uma alma inquieta. Outras vezes,